Oi Deus irmãos, estamos fazendo aqui o forro do auditório, do refeitório aqui, estava muito podre, então nós estamos forrando, vamos aproveitar essa parte aqui que está boa, olha a bagunça que está, mas é por pouco tempo, é só enquanto nós trabalhamos, aí essa parte aqui que cobre a cozinha também, estava muito podre, nós tiramos e vamos forrar toda ela, e depois que nós forrar, nós vamos deixar ela limpinha de novo, para dar gosto dos irmãos estarem em um lugar limpo e higiênico. Deus abençoe a todos. Pois Deus.